Olá meninas, olá meninos, voltei só na internet agora pra mostrar pra vocês. Começamos aqui com base compacta 3 em 1 por 18 e 19. Infelizmente vou ter que clicar no produto pra ver se tem alguma oferta nele, porque às vezes o preço tá alto porque tem oferta escondida ali, tá? Eu odiei isso que a Avon fez, porque teve uma época que o site tinha uma aba que você clicava, ver a oferta, você não precisava clicar no produto total. E como eu disse, olha aí, batom metalizado mais a Avon base compacta 3 em 1. Você leva o kit por R$ 28,29,98, tá? Então essa é a oferta que está aqui na base compacta. Depois eu vou mostrar pra vocês outros produtos que só tem oferta se você clicar, se você comprar alguma outra coisa, tá bom? Voltando. Vou dar um stop aqui e esperar isso abrir. Prontinho, voltei aqui. Então nós já vimos a oferta aqui na base compacta do refil. E as cores, vocês podem conferir aí. Ah, Reife, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? E aqui, gente, ó, terminou o refil? Entrou a base no estojinho completo. Com certeza tem oferta aqui também. Então isso dificulta um pouco mais gravar o vídeo, demora um pouco mais. Vocês terão que ter paciência, tá? Batom, ultra brilho, ouro, mais a base compacta. Você leva o kit por R$ 36,98 e volta de novo. Então essa é a oferta da base compacta completinha. Vou dar stop até abrir. Pronto, voltou aqui. E eu vou passar pra vocês conferirem as cores e pegar códigos. Caso alguém queira, alguém precise, tá? Então temos várias cores aí. Eu não vou esperar a imagem abrir, porque vocês já sabem que é a base compacta no estojinho. Agora abriu, viu? Aqui, base líquida, ultramate, marrom escuro. Tá caro, né? Então nós vamos clicar na última dela. Quando eu chegar lá na última, eu vou clicar pra nós vermos as ofertas e as cores já estão passando aí pra vocês verem. Porque de repente você fica curiosa. Ai, será que tem na cor bronze que me falaram que tiraram, né? Então aqui, por aqui vocês podem ver as cores. Então a última é essa. Vamos clicar pra ver a oferta que tem nela. Se o site da favorecer, se tava bom, porque era devagar. Não é a minha internet, tá? É o site mesmo. Então na base líquida é leve uma base mais um batom por R$36,98. Então essa é a oferta da base. Agora aquela lerdeza pra voltar tudo novamente. Olha isso. Meu cachorro tá aqui se coçando perto de mim. Me dá uma gastura. Arrasta a caminha dele, gente, pra todo lado. Todo lado ele tá arrastando a caminha dele. E onde eu tô ele tá? Ontem eu comecei a gravar vídeo pra vocês meia-noite. Lá estava ele, lá na sala comigo. Se coçando, né? Como sempre. Arruma uma confusão. Ele tá precisando de banho já de novo. Precisando aparar os pelos, que tá muito grande. Gente, ó, vocês tão vendo que eu tô clicando e olha a dificuldade pra abrir isso. Mas eu fiquei bem satisfeita de ter comprado a caminha dele, tá? Apesar do pessoal achou caro e tal. Mas assim, eu achei que... Eu acho que ele merece, né? Um confortinho. Porque eu não deixo ele dormir em cima da minha cama. E eu achei que ela é bonitinha. Ela dá um tchan na casa. Ficou parecendo um tapetinho, sabe? Sempre que eu olho, dá vontade de tirar do chão. Achando que é alguma coisa nossa de uso pessoal. Eu fico... Parece que é um tapete. Então, aqui, ó. As pérolas, né? R$ 26,59. Mas tem aqui a oferta. Você leva as pérolas. Efeito bronzeador. Mais o Mark Magix Bastão. De acabamento iluminador. Nossa, gente. Tô gaguejando. Me perdoe. Leva o kit por R$ 36,97. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Com certeza, nós vamos passar por essas coisinhas em alguma parte do site. Mas a gente já vai adiantando para o vídeo não ficar tão enjoativo, né? Isso aqui é onde as coisinhas que eu já cliquei para ver a oferta. Então, voltando tudo lá novamente. Se demorar muito, eu dou stop. Né? Podia voltar mais rápido, olha. Vou dar stop. Já cliquei aqui no batom, que é o próximo item, tá? Para adiantar o vídeo. E o batom metalizado, luminoso. Saindo por R$ 16,79. Mas você compra ele mais a base compacta 3 em 1. Leva o kit por R$ 29,98. Stop de novo para voltar. Gente, eu voltei aqui em cima. Para mostrar para vocês o que está acontecendo. Só na internet está enorme. Tem que clicar em item por item para ver o que tem de oferta. Então, nós temos aí a maquiagem, cuidados diários, fragrâncias, casa, moda, infantil, livraria. Se eu for gravar todos esses itens, todos esses tópicos, clicando em item por item, esse vídeo vai ficar com mais de duas horas de gravação. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou clicar em maquiagem, como eu já comecei a mostrar várias coisas. Aqui eu já mostrei, por isso que eu passei rápido. Cliquei item por item e vou dividir esse vídeo, porque senão nem vocês vão dar conta de assistir, tá? Está cansativo para gravar, com certeza vai ficar cansativo para vocês assistirem também. Então, vou ter que dividir o vídeo melhores da campanha para mostrar tudo direitinho para vocês, tá? Para não ficar na enganação. Nossa, R$ 31,49 a base, isso não é preço de Black Friday. Não, não é mesmo. Mas, embutido nisso aqui, escondido nisso aqui, clicando no item, você vai achar uma oferta. Então, eu já mostrei essas ofertas das pérolas, mostrei aí do batom, materializado, tá? Aqui eu vou passar mais devagarzinho para vocês verem as cores, ó. E eu vou mostrar item por item. E vou mostrar separado, porque eu vou dividir esse vídeo, porque senão vocês não vão ter paciência de assistir, tá bom? Então, eu mostrei aí os batons materializado, né? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu pulei um batom. Eu mostrei o materializado, ficou faltando o ultra perolado. Vamos ver a oferta que tem nele. É Avon Bronzer, mais o batom ultra perolado, você leva o kit por R$ 37,98, tá? Então, essa é a oferta do ultra perolado. Sem falar que é isso, ó. Toda vez que eu clico para voltar, é essa angústia aqui, ó. Mas, até que voltou rapidinho agora. Porque eu cliquei só na maquiagem, entendeu? Tá abrindo só maquiagem, então tá abrindo mais rápido. Vamos ver aqui no brilho labial, o que que tem de oferta nele. Então, nós temos aqui também a Avon Bronzer. O kit... Gente, eu cliquei no batom errado. Esse aqui nós já vimos. Dificultou bem mostrar para vocês essa... Só na internet, por isso. Eu cliquei no brilho labial, abriu o batom novamente. Eu, hein? Então, vamos clicar nesse aqui. Então, aqui é o brilho labial mais marca esmalte cristal. O kit por R$ 17,98. Por que que eles não colocaram isso diretamente em kit, será? Depois eu vou dar uma olhadinha. Batom ouro. Vamos ver o que que tem de oferta nele. E a rua já vai começar a ficar agitada. O cachorro já começou a latir. Cachorro do vizinho. Então, batom ouro. Mais base compacta. Leva o kit por R$ 36,98. Nós vimos essa oferta quando eu cliquei na base. Então, quando eu clico lá na base, você fica... Mas qual batom? Quando chega aqui embaixo, tem a resposta, tá? Então, tem que deixar rolar o vídeo para você entender depois. Voltou até aqui rápido, graças a Deus. E vamos passando aqui. Batom ultramate malva. Quando chegar no último aqui, eu vou clicar para ver. Esse batom ultramate vermelho lá na lojinha virtual está por R$ 9,99, tá? E ontem eu acrescentei um cupom de desconto lá. Desconto 30. Não, cupom 30, que chama o cupom. Ele caiu para R$ 6,99. Então, tem que ter uma oferta muito boa aqui, né? E daqui a pouco eu vou mandar vídeo para vocês também... Do... Da lojinha virtual. Ultramate lá em cima. E aqui, ultracobertura. Então, chegou aqui no ultramate, o último. E a oferta é essa. Base mais o batom por R$ 36,98. Base líquida ultramate mais batom ultramate. O kit por R$ 36,98. Tá com um precinho razoável também, né? Porque só a base, com o nosso desconto aí, ela é em torno de R$ 20,00 e poucos reais, né? Para sair menos, tem que comprar várias. Então, do batom ultramate eu mostrei. Agora, vamos nesse ultracobertura aqui. Vamos ver o último. E vamos ver qual oferta que tá nele. O último tá aqui. Look Rosé. A máscara. True Perfect Máscara. Mais o batom ultracobertura. Levo o kit por R$ 31,98. Voltando. E esse vídeo já deve estar enorme. Mas já tá acabando essa parte de maquiagem, tá? Que eu acho que é a parte que mais demora. E aqui nós já entramos naqueles batons que colocaram várias cores, ultra colorish. Tem vídeo aí no canal de algumas cores, acho que de três ou quatro cores. Que eu amo esse batom. Minha cliente chegou aqui com o batom cereja. E ela falou, Sandra, esse batom não sai por nada. Eu falei, graças a Deus, né? Quando sai rápido é que não é bom. E é um batom muito lindo. E tá R$ 9,79 aqui. E eu vou clicar aqui no último. Violeta deve ser bem bonito, né? Já tá eu nos tons arrocheados. R$ 9,79. A oferta é batom ultra cremoso. E a máscara, né? De cílios. A nova. Por R$ 26,98. Eu acho que tá até com preço bom. Porque a máscara tá... Bem cara, né? Depois vocês me contam o que vocês acharam. Tá preço bom, gente. Não quer dizer que o preço tá... Nossa. Então, nós paramos aqui nos batons. Agora vamos de batom líquido. Vou chegar aqui no último batom. Que tá lindo, né? Esse roxeando, vinho. A máscara é R$ 19,59. Com certeza é a mesma oferta que tá nela. Então, aqui, ó. No batom roxeando. Não é possível que não tenha nenhuma oferta, gente. Gente, que absurdo. Na campanha 18, 19. Que é essa que fechou. Ele com desconto de cliente. De revendedor, né? Ele tava pra cliente R$ 24,99. Pra revendedor, então, menos 30%. Saiu muito mais em conta que isso aqui. Voltamos aqui. Clicamos na máscara. Então, agora que nós vamos saber se aquele preço lá... Se realmente tava compensando lá a máscara R$ 19,59. Levando o kit, né? Que é o batom lá, ultra cremoso. R$ 26,98. Então, vamos fazer a conta. Isso mesmo. R$ 19,59. O batom é R$ 9,00 e pouco. Então, tá. Tá valendo, sim. E é um batom muito bom, tá? Batom que vocês podem observar que não sai aí da revista. E agora tem outras cores lindas. Me deu vontade de comprar todas e mostrar pra vocês. Mas o meu bolso não permite não, tá, gente? Meu tempo tá esgotado. Então, nós passamos aqui a máscara. Aqui tem lápis delineador. Deixa eu ver se tem oferta nele. Se vocês estiverem esgotados com esse tipo de vídeo, me avisa aí, gente. Porque pra mim também é cansativo, tá? Se vocês não quiserem ver, eu nem gravo. Ó, lápis pra sobrancelha mais quarteto de sombra. Leve o kit por R$ 34,98. Né? Esse lápis de sobrancelha, ele vem aí por R$ 11,00 pra revendedora. Máximo mais barato que ele já veio foi R$ 9,50. Aqui ele tá caro R$ 16,79. Isso não é preço de oferta. Mas colocando com quarteto de sombras por R$ 34,98, de repente vai tá muito bom. Porque vamos descontar aqui R$ 10,00 nesse quarteto pra R$ 10,00 do lápis. Então, o quarteto vai tá saindo mais ou menos por R$ 25,00. Então, vamos ver qual é esse quarteto pra ver se realmente vale. Mas eu acho que também R$ 25,00 ainda é um preço alto pra revendedora. Mas se eu tiver enganada, deixa aí nos comentários pra mim, porque vocês também estão muito antenados. Muita gente me ajuda aí, porque... Olha ela aí, né? O quarteto aqui, ó. Um lápis mais um quarteto de sombras. Lápis mais ou menos aí R$ 10,00, que é o que ele sai já com desconto de revendedora. Esse quarteto de sombras em promoção pra nós, eu não lembro o quanto que ele saía. Mas todo mundo tinha aquela expectativa de conseguir pegar um quartetinho desse por R$ 11,99 e a Avon fez sempre gracinha com a gente, né? Então, tá aí. Saindo aí por R$ 25,00. Eu, sinceramente, não sei dizer pra vocês se R$ 25,00 preço pra revenda é um preço bom, vai dar um lucro legal. Não sei dizer. Agora, a máscara de sobrancelhas, que muito me interessou, por causa do pincelzinho de aplicação. R$ 29,00. Se você levar o batom ultra cobertura, você leva o kit por R$ 31,98. Eu acho que tá bom. Vai voltar. Aqui o delineador em pó, tá? Vamos ver que oferta tem nele. Confessa, gente. Pode me contar aí. Não ficou cansativo esse negócio de ficar clicando item por item? Então, é o delineador mais o esmalte por R$ 21,98. Voltou aqui. Aqui outro delineador. Esse é o em gel, né? Se abrir, faz bem, né? Vamos falar com a Bela, gente? Bela, socorro! E adianta? Delineador pra sobrancelhas, mais a von gel delineador. Leve o kit por R$ 33,98. Voltando aqui. Lembrei também, gravando os vídeos dela, que tem sempre uma sirene que começa a tocar na hora que ela tá gravando o vídeo. Graças a Deus, chegamos ao final aqui, tá? Da parte de maquiagem de só na internet. Eu vou fechar esse vídeo por aqui. Depois eu volto mostrando pra vocês. Logo, logo. Assim que eu terminar, tá? Eu já começo a gravar cuidados diários, então, de só na internet pra vocês. Porque tendo que clicar em cada item ficou muito grande. Beijinhos. Tchau, tchau. Me conta aí o que vocês acharam desse vídeo. Ficou cansativo? Se é pra continuar? Se não é? É o que vocês acharam, tá? Beijinhos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, com cuidados diários. Se for curto, eu entro em fragrâncias. Se for grande, eu fico só em cuidados diários e vou gravando um por um. Coloca aí nos comentários se você me entendeu. Beijinhos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.